Olá pessoal, aqui eu mando um vídeo aqui do Pedro Soares. Mais um react aqui para o canal, pessoal. E um react que deu esse reagindo ao super-heróis Rodrigues R.T. e Pedro Alves, produtor da Beats. Sem várias relações, play. Vai lá. Sete minutos, recordes. Muita mensagem me dizendo pra seguir em frente Mas senti aqui nem com vontade de sair da gama Não consigo nem te explicar, só que a gente entende Prefiro evitar essa conversa pra não jogar em guia-durão Já tô falando uma batalha contra minha mente Porque essa porra da sua depressão sempre ganha E aí, você é livre, estrape, muito demais Menos a nunca vem em casa, com demais Se você quer irmos, a dela vai estrape, muito demais E a coisa que eu vi, você precisa, o irmão vai ser Fico demais, você corru demais Você corru demais, você põe demais Você põe demais, você põe demais Você põe demais, você põe demais Você põe demais, você põe demais E o que mais? E levamos mais de novo Cada vez que isso acontece por dentro Parece que eu morro um dor Quando a alma desistou Gostou de socorro E quando eu e a tristeza estamos só soz Eu não fiz nada do mundo Se eu aconselho Eu quero beijar Porque na vida é real Não existe Super nós Super nós Não existe Super nós Não existe Super nós Super nós Oh Oh Já parei de contar Quantas vezes eu tive que sofrer e calar Refrontei no pior jeito de engolir os sentimentos Vai te corroer por dentro Deixa o gosto do amar Vem te conheço de perda e foda Te vivem correndo Vendo os erros É que nem gente que sente Faz muita dívida e se sente Erra E a cada soeira e brincadeirinha Cada apelido e piadinha Tamo criando visíveis nos traumatizados A gravidade voltando eles para perto E quando Eu e a tristeza estamos só soz Sou aconselhador Que na vida é real Não existe Super nós Super nós Super nós Super nós Super nós